Alô, Carlos Lindozo, meu querido! A Índia do Bom Glória! Vem de cima! Tem festa na floresta É mistura com o corpo de Deus Tem a cara do palim-chim-chim Dança, minha rainha! Vem de cima, brincou Clare o meu ferreiro É de mesa, de fé e de mesa De cura e reza É batuque de gente infeliz É a cara do povo Unido ao vivo, ao novo É do parim-chim-chim É do tupi-nambar É tupi na baranda Na força da bandeira que demula Eu canto ecoa na rua Em quilombos, salteiras, pernos e bielas Letra de floresta Na maioria, da grande aldeia, Brasileiro Veste a camisa azul Lá de cima! Vem pra terra do boi Vem pra guerra do boi Caprichoso é meu boi Vem pra festa, foi, vem pra festa, foi, recebe energia que emana do povo Vem pra festa, foi, vem pra festa, foi, senti na energia que emana do povo Capitão Um bailado sensacional É a cara do povo Unido, antigo, ao novo É do Parintit, é do Tupinambá É do Tupinambarana Na força da bandeira que tremula Meu canto é boa na rua Em quilômetros havia peitos e guianas Na cruz de floresta A magia flagrante, a aldeia, a brasil Mete a camisa azulada Vem pra guerra do boi Vem pra guerra do boi Caprichoso é meu boi Vem pra festa do boi Vem brincar com o meu boi Vem brincar com o meu boi Um bailado e beijado e copiado, hein? Vem pra festa do boi Vem brincar com o meu boi Vem pra festa do boi Vem brincar com o meu boi Você tem energia que é mala do povo Caprichoso! Ainda é do folclore do boi Caprichoso! Dois de silas! Vai tabi! É boi!